Fala pessoal, beleza? Meu nome é Rafael, aí já faz algum tempo desde o início eu tô com o Lucas e com o Thiago aí fazendo o curso. Eu queria passar uma mensagem pra vocês da importância e da qualidade que a construção das hortas, que esse projeto de hortas orgânicas ajudou bastante, tanto na questão de saúde, na questão da alimentação. A alimentação ficou muito mais dinâmica e muito mais saudável. Eu comecei aí do modo curioso, nisso quis procurar mais, quis ter mais uma ideia do que seria horta orgânica, através de vídeos da internet, de reportagens aí, buscando a questão mesmo de procurar um alimento mais saudável, um alimento mais, vamos dizer, mais palatável, mais gostoso aí. E acabei encontrando o curso aí da Engrover e graças a Deus a gente me ajudou muito a desenvolver a questão de qual fruta, qual verdura, qual legume comer aí, como fazer um manejo adequado delas, como montar minha própria horta. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma horta orgânica em casa, praticamente sustentável aí, ela dura pra mim, de acordo com os planejamentos aí, eu consigo ter verduras aí, alimento pro mês aí, graças a equipe aí, que me ajudou bastante no curso. Então eu só tenho a agradecer aí aos meninos por estarem disponibilizando esses arquivos, que estão fazendo esse trabalho bacana aí com a gente. Valeu, pessoal!